Olá, meu nome é Jones e hoje nós vamos estar falando aqui mais um pouco da comunicação entre ave e cuidador. Nós vamos estar falando não desse arlequim que está aqui do lado, mas desse carinha malvo aqui que acabou de chegar. Então eu montei o equipamento para filmagem, sentei onde eu costumo sentar para ficar observando eles e automaticamente ele já veio pedir o que ele quer. E o que será que ele quer me dizer nesse momento? Então vamos observar ele um pouquinho para a gente entender melhor o que ele está tentando me dizer. Você vê que ele passa pelos potinhos de comida, voa até o outro puleiro e vai repetindo esses movimentos. Vai num potinho, vai no outro, fica olhando para mim, diretamente para mim, sai, volta de novo, fica de ponta cabeça, vai se expressando da maneira que ele pode. Vai no potinho de novo, finge que vai comer, é tipo assim. Pô cara, eu estou com um monte de filhote aqui no ninho e quero alimento fresquinho, quero farinhada, quero mix de semente, quero estrusada. Repõe minha comida aí, repõe aí porque eu estou precisando alimentar as crianças. Então, como eu falei no vídeo anterior, que eu ia estar mostrando outras formas de comunicação entre aves e cuidador, essa que é uma outra forma. Ele está me falando o que ele quer. Você pode ver que ele mexe na comida e olha para mim. Dá uma paradinha, depois sai novamente, vira de ponta cabeça. É tipo uma pressão mesmo que ele está me dando. Vamos lá, vamos lá. Vamos repor as comidas aí que os pequenos estão com fome. Eu preciso trabalhar, mais ou menos assim. Então, é muito, é de grande importância na reprodução, observarmos nossas aves, no dia a dia observarmos e compreender o que eles querem nos dizer, o que eles querem nos mostrar. Ele não precisa falar só com gesto, uma linguagem aí, digamos, de surdo e mudo, já dá para a gente entender o que ele quer. Ele mexe no potinho e vai olhar para mim novamente. Deu uma aumentada ali, mas está olhando. Ele dá uma paradinha e olha. E detalhe, ele não está comendo para ir alimentar os filhotes. Senão, ele comeria, subiria para o ninho, ia ficar um tempo lá, depois iria voltar para buscar mais comida. Mas não, ele está me falando o que ele quer. Ele quer alimento fresquinho para estar levando para os filhotes. Então, eles não precisam falar, eles não precisam suviar, eles não precisam de outro tipo de comunicação sonora, digamos assim. Ele mostra o que ele quer e cabe a gente entender e interpretar da melhor maneira possível para estar dando, proporcionando para eles uma facilidade, digamos assim. A época de reprodução da maioria das aves dos agapornos também não seria diferente, é de julho a janeiro. Porém, os agapornos reproduzem o ano inteiro. Mas nessa época, eles reproduzem mais por conta da facilidade de encontrar alimentos. Como aqui na gaiola, em cativeiro, ele já tem esses alimentos, ele só exige que vamos lá e trocamos os alimentos deles. Vamos repondo, deixando sempre com abundância, principalmente na época que eles estão com filhote. Observando agora, que eu troquei uma das farinhadas, vou trocar a outra também. A gente observa que já muda o comportamento. Que ele já não vai mais ficar comendo e olhando para mim. Não vai ficar pulando para outro puleiro. Eu repus só a dele, porque o foco é dele aqui, de estar mostrando a comunicação que ele encontrou, de estar mostrando para mim o que ele quer. Então, observando. E detalhe, enquanto eu colocava outra farinhada, ele já não saiu do potinho. Ele só se afastou um pouquinho e continuou lá. E agora, olha a diferença. Com a farinhada fresquinha que eu acabei de repor. Eu simplesmente repus só os dois tipos de farinhada que eu utilizo. Não repus a estrusada e não repus o mix de semente ainda. Como eu estava gravando o vídeo, então eu foquei só na farinhada. Então, mudou completamente o comportamento dele. Ele já não está mais saindo do potinho, já não está mais virando de ponta cabeça. Então, é isso que temos que entender. É isso que temos de buscar, né? Compreender nossas aves, entender a linguagem de gestos, para que possamos facilitar a vida deles e ter grandes resultados na reprodução. Isso é de grande importância na reprodução, na criação, no dia a dia, em tudo. Entender o que eles querem. Olha lá que diferença do início do vídeo. Ele ficava pulando do puleiro, subindo na grade da gaiola, mudando de potinho em potinho, tentando me mostrar o que ele queria. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Um abraço a todos aí que me acompanham.